E a Comissão de Aba já decidiu pela cassação do vereador Abílio Júnior. O processo está na Comissão de Constituição e Justiça e só depois será encaminhado para votação em plenário. Mas ainda existem muitas dúvidas a respeito do processo de cassação do vereador Abílio Júnior. E é para falar sobre estes e outros assuntos que a gente vai conversar agora ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Lenine Povas. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde na área. Boa tarde, telespectador. É sempre uma honra voltar ao Jornal do Meio Dia. Uma questão aí que foi levantada nos últimos dias é a seguinte. E aí, se o vereador Abílio Júnior resolve renunciar? Ele já disse que não vai renunciar, mas no terreno das hipóteses, se ele aceitasse pedir a renúncia, nesse estágio do processo lá na Câmara Municipal, ainda é possível? Possível é, Lúcio, mas o efeito não seria tão proveitoso para o parlamentar. Em 2010, quando fizeram a Lei da Ficha Limpa, assim popularmente conhecida, consta um dos seus artigos que, se o parlamentar renunciar ao seu mandato para fugir de um processo já instaurado, objetivando a cassação dele, muito embora ele se veja livre do processo de cassação, automaticamente ele fica inelegível. Isto é, ele fica inelegível, ficha suja e não pode disputar as eleições nos próximos oito anos. Agora, outro questionamento é sobre a quebra de decoro. O que é a quebra de decoro? Porque muitos se perguntam, olha, mas teve parlamentares, vereadores, que teriam cometido, ou então infração, ou crimes piores, pelo menos acusados a isso. Ou seja, até mesmo brigas ali, quase agressões físicas na Câmara e não foram denunciados por quebra de decoro. O que é a quebra de decoro? Veja, Nayara, a quebra de decoro se trata de um conceito jurídico indeterminável. O que é isso na prática? Não há uma definição, não há na legislação brasileira um significado específico do que seja quebra de decoro. É necessário que os parlamentares, ao analisarem uma acusação dessa natureza, se baseiem, peguem a acusação e digam por que que naquele caso há quebra de decoro, há uma incompatibilidade com o exercício do cargo de vereador e por que que aquela postura, ela é contraditória aos atos de um vereador. Por que que aquilo atinge a honra de uma pessoa que exerce o cargo de vereador e, consequentemente, não pode exercer a função? Agora, uma outra questão aí que foi apontada neste relatório lá da Comissão de Ética, o vereador Diego de Guimarães, ele fez o seguinte alerta, olha, estão querendo colocar nesse relatório, querendo não, colocaram nesse relatório uma brecha para tentar, segundo a opinião dele, para tentar se anular a operação sangria. E aí, existe até um entendimento de que isso daí poderia configurar uma tentativa de obstrução à justiça. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Lúcio, eu não conheço a fundo essa discussão para emitir um juízo de valor específico, mas o que que eu posso... Porque o detalhe que ele coloca ali é o seguinte, de que o vereador Abílio Júnior não estaria autorizado pela CPI para ir levantar as informações lá no Hospital São Benedito. Aí ele foi, levantou as informações, acabou indo para o Ministério Público, resultou na prisão de várias pessoas, entre elas o ex-secretário de Saúde, Huarque Douglas Corrêa. A alegação é essa. Eu acredito que o entendimento que esteja sendo colocado é de que, olha, veja, se o vereador for cassado, automaticamente levaria-se à conclusão de que a forma com que houve a investigação na operação sangria seria irregular e, consequentemente, isso poderia anular todas as investigações, prisões e processos. Eu tenho minhas dúvidas se esse entendimento é o melhor do ponto de vista jurídico, Lúcio. Porque um processo, ele independe do outro, eles são autônomos. O processo de cassação, muito embora tenha ligação com as investigações na área da saúde, ele não interfere diretamente nessas operações. Porque o Ministério Público recebeu o relatório lá da CPI da Saúde, mas não deve ter se baseado unicamente no relatório para poder deflagrar a operação sangria. É isso que o senhor falou? Basicamente isso, Lúcio. Até porque o processo de cassação, ele é administrativo, ele cabe exclusivamente aos vereadores. Já a questão relacionada à operação sangria é um processo desencadeado no Poder Judiciário. E eles são autônomos. A cassação ou não, não interfere no processo da operação sangria, na minha opinião. Agora, mais um questionamento sobre esse processo do vereador Abílio. O senhor é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Durante a leitura desse relatório, o advogado, a alegação ali do vereador Abílio é que ele não teve direito à defesa. O advogado não pôde aí, advogar por ele, não pôde falar. Como que a OAB, inclusive, se posicionou falando aí de que está na Constituição, de que o advogado sim, de que a pessoa tem direito da defesa, só que tem o regimento interno da Câmara. E aí, como que fica esse conflito de interesses? Vai levar em consideração à justiça o regimento interno da Câmara ou a Constituição, por exemplo? Agora, o cerceamento de defesa, não foi esse o caso? Não foi dificultada ou impedida a defesa do vereador nesse caso? Qualquer acusado tem o direito de se defender, de constituir advogado, de se manifestar contra as acusações que são colocadas contra ele. Mas, neste caso, tem que ver se o objetivo dessa reunião foi apenas ler o relatório e, consequentemente, dar ciência da conclusão que chegou à Comissão de Ética ou se era um ato que permitia o vereador e seu advogado contrapor o que estava sendo concluído pela Comissão de Ética. E aí é necessário avaliar, dentro do processo, qual foi a finalidade. A finalidade foi só dar ciência, só levar ao conhecimento ou a finalidade foi ter uma discussão a respeito de provas? E aí tem que ver dentro do processo. Uma outra polêmica lá na Câmara, doutor Lenine, é o seguinte. Foi apresentado lá um requerimento defendendo sessões secretas na CPI do Paletó, que teve aí os trabalhos retomados em função de uma decisão do Tribunal de Justiça. E aí, pode ter sessão secreta numa CPI? Porque a CPI não tem que ser transparente. Lúcio, via de regra, todos os atos dessa natureza, eles são públicos. Todavia, pode-se excepcionalmente fazer sessões secretas. Inclusive, isso consta no regimento interno dos poderes legislativos. Mas, para isso, é necessário justificar por que se sairia da regra, que é a publicidade, e, consequentemente, aplicaria a exceção, que seria sessões secretas. E aí, caberia àquele que fez um pedido dessa natureza, fundamentar e, posteriormente, isso ser aprovado pela comissão. E a justificativa não pode ser assim, tipo assim, olha, vai ser secreta porque a gente não tem interesse em dar publicidade. Não pode ser essa, não é? Eu não conheço esse requerimento. Eu vi pela imprensa que houve um pedido dessa natureza, mas eu não conheço as justificativas. Por óbvio que este fundamento, ele tem que ser amparado na legislação, tem que justificar porque que, no caso concreto, não seria, não teria condições de fazer a sessão pública. E só para a gente entender ainda desse assunto, além de justificar, passa por uma votação. Exato. Eu tive a oportunidade de ser o procurador-geral da Câmara durante um ano e oito meses, e essa questão, exatamente, da própria CPI, do Palitó, nós, eu, na época que estava no Poder Legislativo, nós nos manifestamos que todas as deliberações teriam que passar pelos três membros da comissão que está investigando os atos ali postos. Inclusive, isso foi depois, posteriormente, judicializado e foi confirmado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que isso tem que ser colocado em votação e deliberado pelos membros da CPI. E a informação aí é o seguinte, é o presidente da CPI, Marcelo Bussic, ele diz o seguinte, olha, se as sessões secretas forem aprovadas lá na CPI, pelos membros da CPI, ele vai recorrer à Justiça. Enquanto isso, a CPI para de novo? É esse o trâmite ou não? Não necessariamente, Lúcio. Qualquer CPI, ela tem o seu curso normal, inclusive com um prazo de 120 dias para finalizar, que podem ser prorrogados por mais 120 dias, caso o plenário da Câmara assim decida. Se tiver uma divergência interna entre os membros da Câmara, é necessário se socorrer do Poder Judiciário, como o senhor bem disse, mas ela só será paralisada se houver uma decisão nesse sentido. Enquanto alguém não obter uma decisão liminar no Poder Judiciário, ela vai ter o seu curso normal. Por exemplo, antes dessa última decisão da desembargadora Maria Helena Bezerra Ramos, a CPI, ela aconteceu lá na Câmara, as sessões foram públicas. Agora, a decisão foi para se retomar os trabalhos da CPI, os trabalhos que estavam paralisados. E aí, agora, a intenção é de fazer essas sessões secretas. Pelo que eu pude acompanhar até hoje... Na avaliação do senhor aí, existe alguma tentativa de postergar os trabalhos dessa CBI por interesses políticos? Lúcio, é difícil fazer uma análise política sem conversar pessoal e reservadamente com os membros. Eu não sei, ao certo, o que levou um determinado vereador a querer que a CPI seja secreta e nem o que levou um outro vereador a querer que ela seja aberta, pública. Aí, é uma série de expedientes que tem que ser deliberado pessoalmente com cada um. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.